Hoje iremos falar de suplementação para hipertrofia. Tirando o whey protein, que é a proteína de alto valor biológico e essencial para a construção muscular, existe uma dupla de suplementos que já foram bastante estudados e são altamente anabólicos. A creatina é o mais comum. Nosso corpo produz cerca de 1 grama diariamente de creatina, mas para fins de hipertrofia o ideal seria um 5. Então, suplementação com creatina é muito benéfica. DCAs também são muito interessantes para manter sua síntese proteica, principalmente a leucina contida nele. Ela é anabólica e ajuda a evitar o catabolismo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti